Fala galera do canal Alternativo Notícias, chegando com uma atualização aqui galera, o VisionSat Space HD, atualização versão 2.01, é uma atualização da OnFlow viu galera, é para fazer uma modificação no equipamento, então vai ser transformado esse aparelho para que ele receba essa atualização aí e ele possa abrir os canais, beleza pessoal? Tem mais uma atualização do VisionSat aqui, VisionSat Play HD, a mesma atualização vocês podem ver que é a versão 2.01, do dia 22 de 10 de 2024, eu vou clicar aqui galera, vamos ver o que tem aqui falando sobre essas duas atualizações que saíram aí, nesse VisionSat, vamos tirar aqui dessas propagandas, lá na parte de baixo, eu estou usando aqui o celular, por isso que tem que fazer esse movimento aqui, e aí está pessoal, então vocês podem ver que é a OnFlow, que está com essa atualização aí, o que significa isso? Não é uma atualização original do equipamento, ok pessoal? É uma atualização que essa marca aí, que esse servidor, ele faz a modificação no seu equipamento e ativa pelo servidor dele e você vai usar os canais através desse sistema aí de código, ok galera? Então é uma atualização de ativação, serviço OnFlow, sistema IKS On, então ele vai funcionar através do IKS que é a internet, beleza galera? Aqui embaixo tem mais informações, como comprar o código OnFlow, tem aqui um link e tem aqui uma observação que é justamente o que eu estava falando a vocês, essa atualização é para ativação do serviço OnFlow, somente atualiza se você adquiriu ou irá adquirir o código, pois só será possível voltar para a atualização original regravando a memória e pronto, ok galera? Espero ter ajudado vocês com esse vídeo, quem gostou, se inscreva no canal, marque o sininho das notificações e deixe um like aí para fortalecer, porque eu sempre estou colocando aí qualquer aviso sobre atualizações que estiver saindo sobre seus equipamentos e valeu!